Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael Rez Oliveira da Web Estratégica e hoje eu vou falar sobre o CTR. CTR é um termo em inglês que significa click-through, é a taxa de cliques entre o número de impressões e o número de cliques de um resultado orgânico ou de um link patrocinado no Google. O CTR é utilizado em vários lugares na internet como uma medida de desempenho de um determinado anúncio, de um determinado resultado. Basicamente, o que ele faz? É uma conta percentual entre o número de vezes que um anúncio é exibido ou um resultado orgânico nos resultados do Google e o número de vezes que ele é clicado. Quanto maior o seu CTR, maior a propensão das pessoas a gostar daquele resultado. Se você tem um resultado que melhora o CTR, você geralmente é colocado para cima, tanto nos resultados orgânicos quanto nos links patrocinados. O CTR tem influência direta, enquanto você paga por um clique no AdWords, por exemplo. Se você tem um CTR mais alto, você necessariamente vai pagar mais barato por um clique. Agora, se você tem um CTR muito baixo, você geralmente vai ter que pagar mais caro porque os usuários não estão muito interessados no texto do seu anúncio. A mesma coisa acontece nos resultados orgânicos. Geralmente, as páginas que estão mais para baixo na listagem e têm uma taxa de cliques maior acabam sendo gradualmente promovidas para resultados melhores. O que é o CTR? Como é que você influencia o CTR? O CTR é baseado numa promessa. Aquilo que você escreve no título da sua página, na description do site, ou que você escreve no texto do seu anúncio no AdWords, é uma promessa para o seu usuário. Quando ele acredita naquela promessa, ele clica num anúncio ou clica num resultado orgânico. Aí ele vai chegar numa determinada página. Se essa página cumpre a promessa que foi feita lá atrás, esse usuário tende a ficar mais do que um minuto nessa página, navegar e talvez até ir para outras páginas do site. Isso faz com que o seu CTR se mantenha positivo e a sua taxa de rejeição se mantenha baixa. Agora, se você escreve um anúncio muito bom ou um título de página muito atrativo e a hora que o usuário chega no seu site e ele acha aquele site ruim e clica no botão voltar e volta para os resultados do Google, o Google está medindo esse comportamento. Se isso acontece muitas vezes, a sua taxa de rejeição sobe. E aí isso influencia no seu CTR. Isso vai fazer com que você tenha posições piores, acabe tendo menos cliques e o seu CTR caia. O CTR é que nem salário. Quanto maior, melhor. Então você tem que saber como construir essa promessa e cumprir a sua promessa lá na frente. Quando você diz para um usuário o que ele vai encontrar numa determinada página, você tem que fazer com que a página onde ele cai cumpra essa promessa. Isso vai fazer com que a sua taxa de rejeição se mantenha baixa e que você não seja prejudicado nos resultados. E melhor de tudo, você vai colher retorno desse investimento que está sendo feito. Não basta você captar essa audiência. É bom que você retenha essa audiência e faça com que ela volte para o seu site. Então, resumindo, o CTR é a taxa de cliques entre o número de vezes que o seu site aparece nos resultados de busca e o número de vezes que ela é clicada. Se você oferece um conteúdo bom e faz uma promessa no título e na description do seu site ou no texto do seu anúncio e quando o usuário clica e encontra uma informação boa, você sempre vai ter um CTR de um nível razoável. Em links patrocinados, geralmente, quando a gente está falando de 2%, 2,5%, 3%, isso já é considerado um bom CTR. Isso flutua muito de acordo com o nicho. Nichos que são muito competitivos, geralmente vão ter um CTR mais próximo de 1%, 1,5%. Em alguns nichos, é possível conseguir CTRs de 20%, 25% ou até maior. Isso depende muito do nicho em que você está anunciando, do volume de busca e da quantidade de outros anúncios que aparecem. Resultado orgânico, o primeiro resultado no Google pode ter entre 18% e até 50% de cliques. Então, por isso que todo mundo quer a primeira posição no resultado do Google, que a primeira posição dos resultados orgânicos atrai muitos cliques. E essa taxa vai caindo conforme a posição do site cai também. Então, por isso que todo mundo quer sempre ter uma posição muito alta. O ponto-chave para você conseguir melhorar o seu CTR é você fazer uma boa promessa. É você escrever um título que seja atrativo para o seu usuário e faça com que ele tenha vontade de clicar para ver aquela página baseada na busca que ele fez. Se você conseguir fazer uma boa promessa e cumprir a promessa na página onde o usuário chegou, você vai manter o seu CTR alto, a sua taxa de rejeição baixa e vai conseguir resultados cada vez melhores. Essa é a dica de hoje. Clique aqui em se inscrever no canal e acompanhe nossos próximos vídeos. Clique aqui em se inscrever no canal e acompanhe nossos próximos vídeos. Clique aqui em se inscrever no canal e acompanhe nossos próximos vídeos. Tchau.